Bom, vamos com o conteúdo aí pra você, gente? Pois bem, madrugada caótica pro Davizinho, viu? Davizinho que pediu pra dormir com Dona Alane, pediu pra dormir com Dona Isabelle e o pessoal na internet que não gosta do Davi, caiu macetando. Por que que é isso? Por que que não pediu pra dormir com a Beatriz também? É, eu vi comentários assim, não tô dizendo que sou eu que tô falando, tá? Tô dizendo que eu vi o comentário aí nas redes sociais. Bom, aí, gente, vamos então começar entendendo o que aconteceu nas últimas horas lá na casa. O Davi chamou o Matheus pra conversar, tá? Chamou o Matheus pra conversar, pra se acertarem e ele disse que não gostou de algumas palavras dirigidas a ele durante a discussão que os dois tiveram ontem. Davi virou e falou o seguinte Pontos que você trouxe e algumas falas que você citou, eu fiquei analisando. Uma delas foi que eu queria ser o sertão em tudo. Aí, eu queria te perguntar Sertão em tudo o quê? Perguntou o Davizinho. Aí foi... Foi Matheus falando testamento. Ah, Matheus. Não, eu quis pontuar que, ao meu ver, em alguns assuntos, você não dá o braço a torcer. Aí o Davi. A torcer como? Aí o Matheus. Por exemplo, eu tenho minha opinião. Eu sei que tu tem a sua. Esse é o meu ponto de vista. Não é querer apontar que tu é o sertão em tudo. Eu não gosto de ficar de rústica com ninguém. Mas dependendo da situação contigo, que é uma pessoa que eu quero o bem aqui dentro da casa, a gente tá jogando junto faz um tempo. Eu sei que aqui é um jogo individual, mas eu procuro viver isso aqui da melhor forma possível. Principalmente quando o assunto é convivência. Matheus falando pro Davi. Eu, Matheus, não tô dizendo que isso é um defeito seu. Mas, eu vejo que, às vezes, você não dá o braço a torcer sobre determinadas coisas. Tu tem sua opinião forte, eu sei. Assim como eu tenho o meu jeito de ser. Aí o Davi vira e fala. É isso que eu quero que você me responda, cara. Aí o Matheus. Mas é isso que eu tô falando contigo. Não tô falando que tu é o sertão em tudo. Pode ter suado de uma maneira pesada. Aí o Davi. Mas foi isso que você falou. Aí o Matheus. Sim, eu pontuei. Mas não é no sentido literal. É que, às vezes, tu, pelo tom da conversa, levou pra um tom que eu não queria que chegasse. Davi diz. Naquele dia que a gente teve um atrito, você pediu pra eu deixar você sozinho e eu respeitei. Então, eu não sou desrespeitoso. Aí o Matheus. Tu levou o desrespeitoso ao pé da letra. Eu não quis isso. Eu tava falando que as gurias estavam rezando. Era no sentido de dar um espaço e silêncio pras pessoas fazerem isso. Até porque eu sei que tu é um cara de uma fé enorme. Nós ficamos tranquilos. No outro dia, estávamos bem. Brincando. Normal. Aí o Davi vira e fala. É que eu vejo que você vem utilizando essa palavra desrespeitoso várias vezes. E isso pode passar uma imagem de que eu sou desrespeitoso com as pessoas. Acho que deveria tomar cuidado com isso. Ou seja, o Davi não quer que as pessoas achem que ele é um cara desrespeitoso. Aí o Matheus responde. Isso que eu te falei. Não foi com o intuito de criar uma coisa, uma pauta, pra depois poder votar em você com argumento. Eu nunca faria isso, Davi. Disse o Matheus. Aí o Davi. Eu sei que não vai usar isso contra mim. Mas, mesmo que usasse, eu teria argumentos pra me defender. Porque isso aqui é um jogo de comprometimento. Eu preciso me posicionar pra me defender. Aí o Davi continuou. Você veio e falou que a Isabela estava meio afastada de mim e que isso vinha de dias. Mas eu vou ser sincero. Você está errado. Eu não vejo que ela esteja afastada. Ela brinca comigo, com as meninas, conversa com todos nós sempre. Então, não vem de dias. Aí o Matheus vira e fala. Eu fui falar com vocês porque eu senti que, no momento, eu deveria falar. Mas eu não quis dizer que está se acumulando há vários dias. Eu quis dizer que isso já aconteceu em outros dias. Não estou dizendo que vocês me tratam que nem uns cavalos. Mas sim que eu me senti desconfortável. Também nessa conversa, entre o Davi e o Matheus, o baiano pontuou que Isabela e ele não estavam afastados do Matheus. E aí o Davi diz. Você disse que eu e Isabela tínhamos se afastado um pouco. Que você tinha sentido. E que isso não vinha de ontem só. Vinha de dias. Eu coloco assim. Isso aí, você está totalmente errado. Todos os dias a Isabela fala com você, com as meninas. Eu estava até falando para a Isabela ontem. Ela está ficando mais com as meninas do que comigo. Disse o Davi. Sabe como é que a conversa terminou? Olha aí. Depois de ficar repetindo por diversos minutos, se repetindo as mesmas coisas, Davi e Matheus se cumprimentaram e a conversa encerrou.